Olá, olá, meus amigos! Boa tarde! Aqui é David de Cameron. Você acredita que um camelô com 12 cruzados conseguiu montar várias empresas, ganhar milhões morando na rua, saiu em mais de 200 mídias no mundo, deu palestra no mundo todo, com 12 cruzados, vendendo mariola. Mas antes de começar, vou mostrar um pouco disso. Vamos lá! Vai lá! Um, dois e... Eu separei algumas aqui só para dar uma... Dar uma refrescada na mente das pessoas que lembram que viu no David, David Letten, Joe Soares, no Fantástico... Então, o David é um cara diferente. Ele nunca estudou marketing, mas ele fazia marketing criativo nas vendas para poder realmente aumentar e ganhar, e ganhar, e ganhar. Mas já está bom, vamos passar para frente. Gente, eu comecei vendendo mariola e amendoim. Mas primeiro, eu comecei vendendo amendoim no trem. Mas como isso? Eu vendia amendoim, mas não sabia o projeto, não sabia como se proceder, como fazer as vendas. Porque tem que ter controle, tem que saber a dor do crente, saber o público-alvo e saber entregar o produto que está oferecendo. Eu gritava, amendoim, amendoim, torrado e quente. E o dia, o frio, eu descansando no trem, o trem parou no sinal. Gente, dormi demais. Camarão que dorme, a onda leva, na verdade. Aí o que aconteceu, cara? Aconteceu o seguinte. Eu dormi e o rapaz me pediu um pacote de amendoim, de quatro cruzados, eu levei e o amendoim estava frio. O cara ficou puto da vida. Cara, porra, você grita. Amendoim torrado e quente. E o amendoim está frio? É isso que eu falo. Não vende gato para o lebre. Você, antes de entregar o produto, tem que examinar, ver se está entregando o que o crente quer. E eu perdi a venda e me quebrei, porque eu, nervoso, fui abanar a porra do braseiro. O braseiro esquentou demais, voou brasa para tudo que é lado, porque eu não pedo o cara lá, forte para cacete. O cara veio para me dar porrada, me jogou fora do trem. Eu caí com o trem andando, me quebrei de todo. Cheguei lá na porcaria da favela. Opa, entrou aqui a bairro. O que aconteceu? O cara que eu morava na Rocinha, me mandou embora, o dono do barraco, o chefe lá da busca, porque eu tinha que pagar ele. Eu estava com o dinheiro certinho para pagar, mas quando os caras me jogaram fora do trem, eu me enralei todo, rasgou o bolso e o dinheiro voou. Eu não tinha o dinheiro para pagar o Zé. O Zé mandou eu e minha esposa. Minha esposa grávida, de oito meses, mandou para que eu fosse para a rua. Me desfejou assim, sem nada. Cara, eu era de campo, não tinha como voltar, não tinha uma prata no bolso. Eu sei que eu pedi uma carona ali no ônibus, ali em São Porrado, até o castelo. Cheguei no castelo, já não tinha mais onde nenhum. Dormi ali na porcaria do papelão, na rua, e ali fiz a minha moradia. Eu catava latinha nas praias do Flamengo para poder comprar um prato de comida para Maria. Mas quando ali cheguei, vi Maria, que tirou dois. E eu precisava exatamente de doze cruzados. Vocês acreditam? Com doze cruzados, fiz milhões? É, com muita criatividade, inovação, com muita resiliência, com muita paixão. Mas, gente, eu tinha que ter atitude naquele momento. Eu peguei os doze reais emprestados com o porteiro e fui correndo para a farmácia. Mas antes de chegar na farmácia, eu parei e pensei, ó Deus, ó Pai, passar fome, passar frio, não dar dignidade a ninguém. E comecei, em vez de comprar o remédio, eu comprei a Mariola. E voltei correndo para onde estava a Maria. Maria ficou louca. David, 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 eu preciso de remédio, você não tem as duas. Eu falei, Maria, aqui vai começar o nosso sonho. E comecei a vender. Já tinha um ex-prio, já tinha esse carisma, essa empatia. Comecei a vender rapidinho. Em menos de uma hora, eu vendi todos os vinte e quatro Mariola. Fiz vinte e quatro reais. Dobrei o meu capital. Com doze cruzados, eu fui para a farmácia, comprei o remédio e mediquei Maria. E com os outros doze cruzados, Maria me falou, agora volta de novo e compra mais um pacote. Olha o empoderamento. Olha a trabalhar em equipe. Maria já estava melhor e me incidiu que eu voltasse para a farmácia e comprasse mais um pacote Mariola. Voltei, comprei e vendi. Voltei de novo, comprei dois pacotes. E aí ela foi comigo e comprou mais quatro pacotes. Porque aí nós estávamos empoderados. Nós estávamos trabalhando em equipe. Em menos de uma semana, o David já tinha uma banca. Mais ou menos... Mais ou menos... Igual essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui. Olha só. Full de dia, né, rapaz? Pé no chão, sandália com pregos para poder render mais. Uma banquinha com vinte e poucos produtos. Quer dizer, com uma semana eu multipliquei. Eu fiz o dinheiro que trabalhava para mim. Porque quando eu ganhava o dinheiro, eu não gastava com bobeira. Porque você ganha mil, gasta mil e duzentos, nunca você vai ter nada. Sua empresa está declarada para ser falida. Então, o que eu fazia? O dinheiro trabalhava para mim. Eu pegava aquele dinheiro, comprava mais produtos, fazia pesquisa de mercado. Isso era muito importante na época. Pesquisa de mercado. Olha que barato. Pesquisa de mercado. Eu começava a perguntar, perguntar às pessoas que eu, David, queria saber o que você queria, o que você gostaria. E como ali era classe A e B e C, ela tinha mais poder de compra, o pessoal pedia supré, essas coisas, eu ia comprando. Eu ia atendendo a necessidade do nosso cliente. Veja só, a banca foi crescendo, foi crescendo, se tornou uma banca enorme. A banca se tornou uma das melhores bancas do Rio de Janeiro, com calcente, delivery, tinha setor de propaganda. Fantástico! Então, vocês vão ver aqui agora como é que ela ficou. Vamos lá, rapidinho, porque... Agora, vamos lá, montei a banca, a banca, a banca velha, agora, isso. Olha só que maravilha ficou a banca. O David, o David... O David, o David... Oi, fala! A sua tela descompartilhou. Compartilha novamente, por favor. A sua tela descompartilhou. Compartilha novamente, por favor, o seu slide. Não está compartilhando, não? Não, ela caiu. Você fez alguma coisa que a sua tela caiu. Entra aí novamente que eu te ajudo. Vamos lá. Está agora? Entrou? Não, ainda não. Não entrou a tela? Não. Não? Não, não. Gostei da música, mas ainda não. Então, tá, pera um instante aí. Vamos voltar tudo de novo. E aí, agora? Não, ainda não. Está só eu e você aqui, ao vivo, conversando, batendo um papo. Eu estou roubando a sua brisa, mas o seu... O seu... E agora? Agora vai aparecer. Vou colocar aqui, beleza? Põe o PowerPoint na tela aí. Aonde vota? A tela do... Isso, isso mesmo. Vamos lá, no slide. Bora. Aí mesmo. Vai embaixo aí, é isso aí. É, abri aqui, é isso. Abri. Aí. Volta para o slide. Vou voltar. Pronto. Vai entrar, entrou. Isso. Beleza? Estou de olho em você. Qualquer coisa eu te ajudo. A banca ficou... Já está? Tudo tranquilo? Está tranquilo. Está tranquilo. Mete ficha. Você colocou do lado aqui e aparecendo a tela junto? Está. Está assim mesmo. Está você do lado e a tela junto. Bora. Só apareceu para a turma aí? Opa. Está arrebentando. Bora, bora. Eu sempre falo. Eu sempre falo para todos os meus colaboradores. Eu estou líder, né? Eu trabalho. Eu tenho depósito. Eu tenho agência de publicidade. Eu montei... Eu montei restaurante com mais de 740 lugares. Eu montei startup. Tudo com todos os cuidadosos. Eu sempre falo para os meus clientes. Depois que eu me quebrei, a minha primeira quebrada, eu falo sempre. Você promete e não entrega. O cliente é a parte mais importante do negócio. Então, Deus perdoa, mas o cliente não. Então, isso é para vocês terem uma ideia. Vocês têm que vender o que o cliente quer. Então, o marketing, o produto, é a coisa mais importante. Você tem que trabalhar o produto, fazer marketing e conhecer as dores. Conhecer bem o seu cliente. Saber o que ele quer, o que ele deseja. E com isso, você vai fazer a venda certa. Por isso, naquela época, eu já fazia pesquisa de mercado. Eu já fazia pesquisa de mercado e a banca já ficou desse jeito. Ela já ficou, olha só, com drive-thru, engordagem, setor de marketing. Então, cara, a banca ficou tão famosa, eu comecei a ganhar dinheiro. E eu comecei a ser fruto de caixa e contratei uma devisete. Olha só, um camelô. Tinha tapete vermelho, tinha setor drive-thru, tinha setor engordagem, tinha... Aí eu contratei duas devisetes para fazer pesquisa, para que ela me informasse o que o cliente desejava mais naquele momento. Isso em 88. As devisetes fizeram a pesquisa e viram que a maioria dos meus clientes queria que eu fizesse entrega no horário do fenômeno da fome das três. É o fenômeno que dá fome, né? E as pessoas naquele prédio ali no Castelo Alto, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, não tem como descer, tem pouco tempo. E eu fui... Como eu vou fazer? Dinheiro eu tenho para comprar, mas eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que ter uma ideia. É um bom nicho, é um bom mercado. Aí eu olhei para o lado da banca, o que eu vi? Eu vi... Eu vi... Vamos lá. Eu vi... Dois orelhões. Eu vi dois orelhões. Eu falei, que maravilha! E é de graça! Peguei os números, mandei meus colaboradores para a gente ir lá na gráfica, fazer tudo bonitinho, distribuir para toda a turma, né? A crentela, não crentela, na portaria, lá no centro. Cara, todo mundo ligava para o Calcento, Telemar, anexo, banca do dele. Foi um sucesso. Comecei a fazer promoções, aumentei o tique médio. Olha só, um camelô aumentando o tique médio de 10, cruzado, para 30, 50, porque eu fiz promoções. Quanto mais ligar, mais chance você tem de ganhar. A gente sorteava o número, e aquele número foi o número do cliente que ligou, ele ganha todo o pedido. Primeiro ele faz o pedido, depois eu digo que o número é o dele. E ele leva o pedido de grata. Ele vai fazer a coisa mais importante do marketing, o boca a boca. Ele vai indicar para tanta gente. E a banca ficou fera. Mas aí, sem tempo, um pela sapo que me deturou, que me chamou o pessoal da Telemar e levaram o meu Calcento. Aí eu vi que era um bom nicho. Aí o que eu fiz? Montei a minha própria central. Um camelô, em 88, 89, com uma central de vendas. Olha que marato, delivery, central de vendas. Gente, só faltava a cereja do bolo, porque eu vi que as vendas estavam aumentando, e muita gente perguntava, porque naquela época a coisa era muito volátil, muito rápido, preço, né? A infração de 90, o tempo do Sarney e do Cola, a infração era muito grande, e eu vi que as pessoas perguntavam muito, e o tempo diminuía. E com isso, 50, 60 pedidos do dia, foi caindo. E tomei um tique médio. E eu comecei a pensar, a gente tem que ter cabeça para pensar, e fazer as coisas acontecerem. Eu falei, não. Eu vi em muitos escritórios, aqueles IBM, aqueles grandes computadores da época, e eu falei com o Carlão, Carlão, pô, não dá para fazer uma página de graça, triponde? Dá, né? Você traz tudo certinho, ponto. E eu criei, olha só, um camelô com uma banca, uma banca virtual. Mas, cara, fantástico. Eu botava todos os produtos, e no rodapé eu botava os telefones, os pessoal não precisavam sair do seu escritório. De lá, ele olhava, entrava na banca virtual, na loja virtual não, é banca virtual, e via os produtos, cara, e fazia o pedido, e depois ligava. No rodapé tinha um estranho telefone, porque não tinha como fazer e-commerce naquela época, fazer venda, porque não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Então, era só uma gambiarra, mas era um jeito diferente de vender. Eu já tinha uma banca virtual. Mas aí aconteceu uma coisa diferente. O cara que montou lá no sétimo andar, o Carlão, ele falou, Deus, está chegando muito pedido, e-mail, papel, de pedido de seis, de duzentos cruzados, para café da manhã, e eu não tenho como descer para entregar você, não, cara. Você tem que vir aqui pegar. Eu não tinha tempo. Era eu e mais duas pessoas trabalhando comigo, era muito pedido. Eu falei, olha, eu vou dar um jeito. Criatividade não faltava. Comprei 20 metros de cordinha e uma mãozinha. Marrei a mãozinha, subi lá, dei a ilha, corte. Falei, Carlão, quando for chegando o pedido, você bota a mãozinha, prega na mãozinha, o e-mail, e joga via internet, via cordinha. Eu já fazia em 90, o e-commerce, incrível, o camelô, saindo tudo que é revista, é carta capital, é dinheiro. Pô, isto é. Pô, veja exame, pô, cabelô fazendo venda online. Então, cara, isso em 90, eu já fazia coisa fantástica. E hoje, as pessoas ficam reclamando porque não fizeram o dever de casa, porque eu já fiz startup. Eu acompanhei a tendência. Os caras, há 10 anos atrás, estavam com a loja física, achando que era o dono da focada preta, tudo bom para eles, sentado na zona de conforto. O que aconteceu? Chegou a pandemia, estão tudo quebrados, tudo fodidos, usando o zapnet, o WhatsAppnet, essas coisas todas, pedindo ajuda, e o cacete é quase, porque não fez o dever de casa. E eu fiz, há três décadas, o camelô já fez o dever de casa, e eu continuei com a tendência, criando restaurante, criando agência de publicidade, facilista, o One Club, que são uma startup de marketing de varejo, marketing de varejo, de shopping. Gente, então a gente, com 12 cruzados, fez tudo isso, fantástico. E eu criei imagem, eu criei promoção, porra, sério, porque saiu tudo que é jornal no mundo todo. O cara criou, já a localização, isso em 90, 90 e pouco, veja só o cara, o cara criando, criando, porque eu via no sinal, a 10 metros da minha banca, cara, eu vi o seguinte, o cara parava os carros lá, tinha sempre três, quatro crianças, uniformizada, eu falei, porra, uma clientela boa, eu posso conquistar essas crianças, comprar as merendas, eu vendo tudo aqui, Mirabel, Surco, tem tudo aqui. Então, eu peguei, fiz duas placas, igual essa que vocês estão vendo aí, e, mandei as duas televisões, quando fechasse o sinal, 30 segundos, atravessava, pra lá, pra cá, com o sinal. Quando abriu o sinal, dava, a 10 metros, ele lia assim mesmo, me memorizava na mente dele, a 10 metros, é proibido olhar direito, quando dava 10 metros, todo mundo viu o quê? A banca do David, e no outro dia, parava num drago, e comprava mirabel, comprava biscoito, vários tipos de produtos, de lanchinho, e a minha venda aumentou em 22% naquele grupo de estudante. E naquela época, o Camilão já fazia geolocalização, já fazia coisa diferente. Eu sempre falo, o marketing é a coisa mais importante, porque se você é visto, você é notado, não é verdade? A 10 metros, é proibido olhar direito. A 10 metros, e todo mundo olhava direito, e via a promoção, via a banca do David, e fazia as copas depois. Então, isso é a grande sacada. O produto não se vende sozinho, nós temos que fazer marketing, nós temos que fazer o produto ser reconhecido, ser visto, e conhecer também as dores do seu cliente, para comprar o remédio e dar a dosagem certa. Quanto mais conhecimento, porque eu não tenho muito estudo, como o meu Jordão falou, até a oitava série, mas eu formei meu filho, hoje ele é publicitário, agência, hoje ele é marketing digital, ele fala vários idiomas, isso tudo paga com essa banca. Eu não tive direito nenhum, porque eu trabalhava de 4 horas da manhã até 8 da noite, para levar alimento, e levar estudo e conhecimento para o Tiago. Hoje ele toma conta de tudo. É um cara, é o senhor da empresa, um cara fantástico. Então, gente, a banca continuou crescendo, eu montei o meu maior sonho, eu montei... Assim dessa aqui, eu ainda vou falar do cartão de milha, um camelô, naquela época, só a banca do David e a TAM tinham cartão de milha. A promoção de ente limpo, por que eu fiz isso? Nas pesquisas com a David Zete, constatou que muita clientela estava saindo, comprando menos, diminuiu muito as compras, nesse setor de doces, chocolate, que provoca cárie, e eu fiz uma parceria com o doutor Aurélio, no consultório, e nós fizemos, então, um cartão de milha. 32 dentinhos, cada compra X de compra, o dono daquele cartão ganhava um visto. Quando ele completasse os 32 cartões, os 32 dentinhos, ele ganhava uma limpeza de pru e táçaro, a banca do David suja, mas depois manda limpar. Fantástico, né? Eu encantava o cliente, eu fazia serviço diferenciado, eu dava experiência inovadora. Então, isso, a clientela ia espalhando um para o outro, cara, era fantástico. Aí veio o meu sonho. Com menos de dois anos, três anos, eu montei minha primeira empresa. Uma empresa, um depósito. Por que um depósito? Porque eu queria comprar mais barato, porque você, com depósito, com CNPJ, você compra da Nestreda, várias grandes empresas, lá, garoto, né, tiraque, com preço barato, mais de conta, com quantidade maior, e você pode vender com preço menor e ganhar a mesma coisa e aumentar a venda. E eu não só vendia para a minha banca, eu vendia para o grande cinema, para a banca de doce, vendia para a Camelô, vendia para... Está me chamando aqui alguém? Ô, David. Oi, Vá. Eu acho que fui eu. Acabou o seu tempo, cara. Acabou? Acabou aquele... Puta cara chato, meu. Oi? Acabou o seu tempo. Você tem mais um minuto para encerrar, beleza? Um minuto? Um minuto. Eu vou falar do marketing que eu fiz para o garoto do house. O menino comprava house e a gente já fazia reunião no meu depósito com meus colegas de trabalho, que são os vendedores de rua. Porque se ele vender mais, com certeza ele vai comprar mais na minha banca. E o menino do house, do Zé, falou para mim, David, eu vim no Bala House, eu vendia cinco caixas, seis caixas. E eu estou diminuindo em três, porque a crise, aquela coisa só, não existe crise. Se você tem criatividade, se você fizer um diferente, você realmente vai vender. Você pega seis caixas aí. Eu não tenho dinheiro para seis caixas, mas pega, depois você me paga. E eu mandei levar a prequinha para ele, a prequinha, e ele levou a prequinha. E chegou dentro do ônibus, do trem, o ponto de venda dele, e olhou e falou, gente, bom dia, eu não sei falar, eu não sei cantar. E com as caixas de house, ele falou assim, gente, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu só sei latim. House, 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 e depois dava aquele sorriso, os clientes já ficavam com o bolso malhado e liberavam a grana. É isso, marketing, marketing no seu negócio, no seu produto. Aí você vai, com certeza, aumentar as suas vendas. Pega essa dica, pega essa visão, pega essa dica, a visão é do Rick, pega essa dica. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, meu amigo, muito obrigado ao público que estão nos assistindo, muito obrigado ao Jordão, e até a próxima. A demanda é leve. Obrigado.